Olá, meus caros. Quero conversar rapidamente com vocês a respeito de uma das etapas do SPED, que é a escrituração fiscal digital, também conhecida como EFD. A escrituração fiscal digital consiste na conversão dos livros de entrada, saída, apuração de CMS, IPI e controle de estoques da versão em papel para uma versão eletrônica, para uma versão digital. Esse projeto já está em funcionamento no estado de SP. Nesta primeira etapa do projeto, apenas os contribuintes escolhidos pelo governo estão obrigados a participar dessa escrituração. Então, se a sua empresa não foi intimada, a sua empresa ainda não está obrigada a participar dessa escrituração. Mas eu quero conversar com todos os que estão e os que não estão intimados, para dizer a vocês que isso vai representar um impacto muito grande na gestão tributária da sua empresa. O procedimento de escrituração dos livros de entrada e de saída vai continuar o mesmo. Nós vamos ter que continuar registrando aqui na contabilidade, em livros específicos, todas as suas compras e todas as suas vendas. O detalhe específico é que nós vamos ter que nos preparar para fazer a escrituração eletrônica também do livro de controle de estoques. E nesse assunto, a sua participação é fundamental. Mesmo que você ainda não esteja intimado, você precisa se preparar, porque brevemente todas as empresas estarão sujeitas ao regime de escrituração fiscal digital. E nós não temos recebido, eu acho que a maioria dos nossos clientes tem dificuldades nesta questão, nós não temos recebido dos clientes informações atualizadas e adequadas com relação ao controle de estoques. Mas, vocês sabem, não preciso nem dizer, nas atividades comerciais o controle de estoque ainda é um tanto mais simples, porque você compra camisas e vende camisas. Então, você comprou um produto e vendeu aquele mesmo produto. Nas atividades industriais, esse controle é bem mais complicado, porque você compra diversos insumos que apliquem proporções diferentes para dar resultado final em diversos produtos que você fabrica. Todo este processo de compra de insumos, transformação e resultado final precisa ser controlado internamente aí na sua empresa para resultar no livro de controle de estoques. Se você ainda não está preparado para isso, eu recomendo que você comece desde já os trabalhos necessários para se preparar. Eu tenho falado isso com alguma frequência, muitas vezes a utilização de um software para esse controle simplifica demasiadamente o processo. Eu recomendo que você converse com a empresa de software que atualmente lhe atende, se eventualmente ela não tiver uma solução para controle de estoques adequada, eu recomendo que você procure algum outro fornecedor alternativo e também recomendo que você exija dentro da sua empresa que sejam implantadas políticas que levem a um eficaz controle de estoque, porque quando nós estivermos obrigados à escrituração fiscal digital, que não vai demorar muito, se nós não tivermos um controle eficaz de estoques, nós teremos problemas tributários sérios. Sua participação nisso é fundamental. Muito obrigado.